gente agora meu tutorial de como ser inteligente você vê no youtube coloca pesquisar escreve tomas costa assim tomas costa depois que você escreveu tomas costa você aperta enter aí vai aparecer essa coisa linda aqui ó vendo aí você vem aqui e clica vai entrar automaticamente no meu canal você vem vídeos certo aí você primeiro assistir último vídeo e depois você terminar de assistir se desce aqui ó aí depois que você assistiu você vem aqui deixa azul essa porra like like aí ó vai acabar o vídeo aqui ó vai aparecer aqui ó aí você assistir esse também que é um antes é só esses dois que eu peço para você assistir aí você vai assistir esse vídeo pode assistir só esses dois outros não precisa que os outros é antigo esse daqui é do novo canal pra variar você desce aqui deixa seu like eu já deixei então é só deixar azulzinho coisinha bonitinha agora o melhor de tudo filha da puta deixa esse botãozinho aqui clica aqui ó é só clicar inscrito e deixar aqui ó então depois você clica aqui ó pronto inscrito você clica aqui e clica aqui notificações enviar notificações esse canal vai aqui salvar e você é uma pessoa inteligente que eu amo muito você entrou no meu coração eu quero ver esse número crescendo cada vez mais até chegar no 1 milhão subiu 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 eu vi que subiu eu vi subiu subiu e e computador o computador está tirando computador a não não quebrou computador novo eu vou me matar isso gente isso você não tem noção lá do aperto no meu coração que dá de ver isso mas parece que meu coração vai pular que ela que coisa mais linda nem parece que tem uma pessoa no mundo que tá apertando um botãozinho parece que é tipo um número que tá subindo só pra me deixar feliz tá ligado olha lá ó ó agora tá mais legal tá subindo mais rápido ó que coisa mais linda nossa eu tô com sorriso de orelha a orelha ai que coisa maravilhosa meu Deus do céu ó 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